Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Vamos dar início a uma nova série, mas nessa nova série nós não vamos falar de uma planta específica, vamos falar de problemas de saúde, tá? O nome dessa série eu vou chamar As Plantas Irão Te Surpreender, esse vai ser o nome da série, porque vamos falar de problemas de saúde e as plantas quando usadas corretamente, com dosagem, posologia correta, elas nos surpreendem realmente, tá bom? Então não vamos falar de uma planta específica, mas sim de problemas de saúde. O primeiro problema de saúde que nós vamos tratar vai ser a diabetes, então esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre diabetes e a forma do tratamento que eu vou ensinar a vocês vai ser fazer uma tintura, tá bom? Vamos fazer uma tintura para o tratamento da diabetes. Todo o conhecimento que eu vou passar para vocês, todo, praticamente todo ele, nós aprendemos com o professor Daniel Forjais, vai estar nos vídeos dele, vai estar nas lives, vai ser parte do curso que nós aprendemos, nós vamos ensinar vocês baseado no conhecimento que o professor Daniel Forjais, ele transmite para nós e para o público. Então vai ser isso aí, tá bom? E o primeiro tratamento da diabetes e a primeira forma de tratamento vai ser tintura. Eu quero pedir para vocês já compartilhar essas informações e nos acompanhar nessa série, tá bom? Vai ser uma série muito importante, vou me dedicar ao máximo para fazer o melhor que eu puder. Talvez os vídeos não fiquem bons, não fiquem bem gravados, né? Talvez a edição não seja boa, porque nós não somos especialistas em fazer isso. Mas a informação que eu quero transmitir, eu quero transmitir uma informação que você possa pegar e aplicar na sua vida e que você possa colher resultados. Então eu vou procurar fazer o melhor que eu puder para ensinar e ajudar você a melhorar a sua vida, a ter mais saúde com as plantas, tá bom? As plantas irão te surpreender. Nova série. Vamos lá então aprender agora a fazer tintura? Pessoal, nós estamos fazendo uma tintura para o tratamento da diabetes. Olha aqui esse pote de vidro. Ele está com folhas de mamão, alecrim do campo, pata de vaca, folhas de pata de vaca e folhas de manga. Essas são as plantas que nós vamos utilizar. O kit que o professor Daniel Forjais, ele apresenta para nós as plantas, né? O conjunto de plantas é folhas de manga, a pata de vaca e folhas de mamão. Ele apresentou como plantas matadoras da diabetes. E eu incluo nesse tratamento o alecrim do campo, porque é uma planta que tem a capacidade de ajudar o pâncreas a se regenerar. Então no tratamento da diabetes, em nenhum deles eu vou deixar faltar a alecrim do campo. Eu acho essencial e fundamental. Então foram essas plantas que nós utilizamos. A quantidade de cada planta é 50 gramas de cada uma. Aqui nós temos 200 gramas de plantas secas, tá certo? Nós picamos, mas se tivesse de sol hoje, eu deixaria pelo menos umas duas horas no sol coberto, dentro de uma vasilha, para deixar as folhas quebradiças e quebraria em pedaços menores. Eu não consegui fazer isso porque está chovendo hoje. Mas seria mais adequado para ficar bem quebradiça, bem pequenininhas as folhas. E o que nós fizemos? Nós colocamos as plantas dentro desse pote de vidro aqui, que é um pote de vidro grande, né? E cobrimos a planta com álcool de cereais. São plantas leves e quando você cobre as plantas, as plantas sobem junto com o álcool. Mas você marca quando você for encher, você for por o álcool, marca onde estão as plantas com o dedo. E cobre mais ou menos um dedo acima, até dois, com álcool de cereais. Nós utilizamos mais ou menos um litro e meio de álcool de cereais para cobrir essas plantas aqui, tá? Esse aqui é o segundo litro de álcool de cereais que nós utilizamos, álcool de cereais 70, para cobrir essas plantas. Foi mais ou menos um litro e meio. O álcool de cereais que nós utilizamos é esse daqui, ó, álcool de cereais 96. E para me tornar o álcool 96, um álcool 70, você pode fazer o seguinte. Você separa 740 ml de álcool em uma vasilha e acrescenta 260 ml de água mineral, água sem cloro. Aí você vai ter um litro de álcool 70. Nós fizemos isso e utilizamos mais ou menos um litro e meio para cobrir a planta. É muito importante você pôr uma etiqueta quando você for fazer a tintura, tá certo? Porque para você saber a planta que você está utilizando e a data que você fez. Nós vamos deixar mais ou menos 10 dias num lugar escuro, dentro de um armário, dentro de uma pia. Não precisa ser na geladeira. Se você puder vestir esse vidro com um saco escuro, com uma sacola escura, também é bem interessante. E colocar num armário escuro. Deixa 10 dias mais ou menos. E depois de 10 dias você vai fazer a extração, você vai filtrar e vai coar. Porque o álcool já fez a extração dos ativos das plantas que estão aqui. Se estivéssemos utilizando casca, raízes, teríamos que deixar mais tempo. Mas como é folhas, 10 dias já é o tempo suficiente para o álcool e a água extrair os ativos das plantas. Depois de 10 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse composto aqui, esse composto de álcool e plantas e vamos passar num filtro. Vamos passar numa peneira e num filtro para ficar então com o líquido. A minha expectativa é que eu consiga tirar mais ou menos aqui de tintura pronta, mais ou menos 1 litro e 200 ml de tintura para o tratamento da diabetes. Um cliente nos pediu, ele não tem confiança para fazer a tintura, ele pediu para mim fazer para ele e nós estamos fazendo. E depois nós vamos estar enviando a tintura no seu endereço. Então, é assim que você pode fazer a sua tintura. Você pode também fazer com as plantas frescas, se você preferir. Tá certo? Você pode fazer, não tem problema. Mas nós preferimos fazer com a planta seca, porque assim não tem água na planta e nós temos certeza do tanto de água que nós estamos utilizando e do tanto de álcool. Tá certo? Mas você pode também fazer com a planta fresca. Se você tiver dificuldade em encontrar as plantas aí na sua região, se você quiser comprar com a gente, nós temos plantas de altíssima qualidade. Plantas que a minha esposa colhe, lava, seleciona, pica, seca tudo manualmente na sombra para não perder os ativos das plantas. É só você conversar com a Larissa no WhatsApp que ela vai ver se tem estoque das plantas que você precisa. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos filtrar essa tintura. Mas não se esqueça, tem que deixar 10 dias no armário escuro, não se esquece da etiqueta, porque isso é muito, muito, muito importante. Pessoal, depois que passou os 10 dias que o álcool e a água já fizeram a extração dos ativos das plantas, você vai ter que coar essa tintura, né? Para sair a tintura, você vai coar, tirar a parte sólida e ficar com a líquida. O que você vai precisar? Você precisa de uma peneira, olha, e eu utilizo um filtro de café e um caneco embaixo, né? Uma vasilha embaixo, aí embaixo é onde vai cair a tintura coada e filtrada, tá certo? Esses utensílios aqui seria muito interessante se você tivesse um só para você fazer tintura, tá certo? O que você faz? Então você vai despejar aqui na peneira, a peneira vai tirar a parte mais grossa das plantas, das folhas. E aqui no filtro vai fazer uma filtrar realmente, né? Vai sair só a tintura, sem o pó, sem nada lá embaixo. Depois que coou e ficou aqui dentro, ficou a tintura, né? Aqui só está a tintura. O que você vai fazer então? Você vai colocar uma garrafa escura, tá? Pode ser uma como essa aqui. Essa aqui é uma garrafa que nós estamos reutilizando para guardar nossa tintura. Ela tem que ser escura, tem que ser lavada, esterilizada, tá certo? E nós gostamos muito de utilizar, reutilizar garrafas, porque assim é menos lixo no planeta. E o planeta agradece e também é muito eficiente, por causa que essa garrafa aqui já vai impedir a entrada de luz por ser escura. O que você precisa fazer então? Pôr a data nessa etiqueta e as plantas que você utilizou. Vamos dar uma validade de mais ou menos um ano para essa tintura. Diz que quando é planta seca tem até dois anos de validade, mas eu gosto de dar uma validade de um ano. Se você não usou a tintura dentro de um ano, é melhor você descartar e fazer outra tintura. E como é que você vai usar no seu dia a dia? Você pôs a tintura na garrafa, guardou, está guardada no armário, não precisa ser na chaveira. Precisa ser no armário, numa pia, num lugar escuro, tá certo? Mas quando você vai fazer um tratamento, o que você vai fazer? Você vai pegar a tintura que está na garrafa e você vai colocar num conta-gotas, assim ó, né? Coloca no conta-gotas, porque no conta-gotas você vai poder levar para a sua viagem, para o seu trabalho, para a escola, faculdade, aonde você for. Vai ser muito mais fácil de você fazer o seu tratamento. Aí o que você vai fazer? Você vai pingar 60 gotas, dependendo da gravidade da sua diabetes, é que você vai estar utilizando, né? Eu não tenho como falar para você a posologia e dosagem aqui, porque eu não conheço como é o seu caso, né? Mas você vai pingar na água e vai tomar 3, 4 vezes por dia, 2, 3 ou 4 vezes por dia. A dosagem varia muito entre 40, 80 gotas, né? Vai variar do grau da dificuldade da sua diabetes. Como é que está a sua diabetes, se você precisa realmente de um tratamento com mais energia no início, talvez, você tenha que usar 80 gotas, 100 gotas. Talvez a sua diabetes já está mais controlada, na diabetes mais baixa, você vai usar uma dosagem menor. Então não tem como eu falar para você uma dosagem exata, tá? Porque cada organismo é único, né? E cada diabetes tem os seus problemas. Um está com 100, 150, outros 200, outros 300. Tem casos até de 500, né? Então é complicado eu falar para você a dosagem. Mas é bom você procurar um terapeuta, que ele vai te orientar certinho na dosagem e na posologia. Eu acho que mais ou menos é isso, né? Já ficou bem esclarecido. Se ficou alguma dúvida, você deixe aí um comentário e a gente vai tentar responder para você. A tintura não vai fazer tudo por você. Você tem que fazer a sua dieta, você tem que fazer o seu exercício, você tem que cuidar da sua alimentação, tá? Ela vai auxiliar no seu tratamento. Ela é muito potente, ajuda muito. Mas você também tem que abrir mão de muitas comidas que realmente são muito calóricas, né? Você tem que fazer uma caminhada, fazer um exercício para ajudar o teu corpo e as plantas irão ajudar você no tratamento, tá? Ela é mais um auxiliar no tratamento. Não é só ela que vai resolver. Ela vai ser mais um auxiliar, tá bom? Mas ajuda muito, tá? Ela pode ajudar muito mesmo. Pessoal, eu quero pedir para vocês orar a Deus por mim, orar a Deus pelo projeto, orar a Deus pela minha esposa, pela Larissa que está atendendo nossos clientes. Eu quero pedir para você também compartilhar essas informações para que nós consigamos alcançar mais pessoas, tá? Ajudar mais pessoas. E se você tem o desejo de ter plantas medicinais, ter mudas, estacas, ter sementes, ter plantas secas, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. Se você quiser conhecer a nossa loja na Shopee, vai estar um link na descrição do vídeo ou nos comentários. Tem o link da loja, tem o link para você comprar um curso de fitoterapia, que é um curso bem conta, que vai te dar uma base de conhecimento muito boa para você fazer os seus tratamentos naturais. Também vai ter o link das playlists, né? Como fazer tintura, essa nova playlist que vai ter agora, que nós estamos ensinando a fazer tratamentos com plantas medicinais. Então vai ter várias playlists, vai lá, assista as playlists e aprenda muito. Tá bom, pessoal? Pessoal, compartilha a informação, ora a Deus por nós. Se você sentir o desejo de contribuir conosco, você pode ser membro no Facebook, você pode ser membro no YouTube, assinante no Facebook ou ainda pode fazer uma doação. Todas as informações vão estar nos comentários ou na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam. Ah, mais uma coisa que eu estava esquecendo. Esse primeiro vídeo nós falamos de fazer a tintura, ensinamos a fazer a tintura. Agora, o segundo vídeo, eu quero ensinar você a fazer um chá para você complementar. Se a sua diabetes for muito, realmente muito, está muito exagerada, está muito alta demais e você precisa de um tratamento muito forte, vamos ensinar a fazer um chá. Aí você pode usar tintura e chá junto. E ainda tem possibilidade de usar suco e cápsulas. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o chá. Eu já decidi agora. Vamos falar sobre como fazer um chá para tratamento da diabetes. para auxiliar essa tintura. Beleza? Então é isso. Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender.